Querido filho, aflita por uma carta sua contando tudo de lindo. Aqui estou saudosa, mas feliz por saber que está no caminho certo. Procura o Padre Bessa, Murilo Mendes. O Trípoli deve estar por aí. Procura por ele na embaixada, deixa lá seu endereço, manda notícias por ele. Muita sorte, meu filho. Um beijo de sua mãe. Tchau.